Voltando à política, está comigo o Roberto, porque Orvino de Ávila é homologado como candidato à reeleição em São José. Pois é, Fernando, e não foi simplesmente uma convenção que vira uma festa. Teve muitos componentes políticos dentro de um evento político. Vamos dar uma olhadinha nas imagens? Orvino de Ávila manteve o vice, o Michel Schlemper, do MDB, que foi eleito com ele em 2020. MDB, Republicanos e União Brasil estarão no projeto à reeleição do Orvino de Ávila. E aí tem as presenças. Topazio Neto, prefeito de Florianópolis, foi ao evento. Vários deputados estaduais. A bancada inteira estadual do PSD estava lá. Napoleão Bernardes, Mário Mota, Júlio Garcia. Também havia a presença do ex-governador e ex-senador, por Santa Catarina, o Jorge Bornhausen. Uma presença simbólica, quer dizer, dando apoio ao PSD e ao Orvino de Ávila. E teve também o que eu posso dizer assim, ó, de prováveis saia justas. Por quê? Neste mesmo palco estavam Jean Loureiro e Sérgio Guimarães, que poucos minutos antes tinham passado por uma situação lá na Executiva Nacional do União Brasil, que decidiu que valia a convenção que o Sérgio Guimarães não queria que valesse. E também Jean Loureiro a poucos metros de Topazio Neto. Foi um momento assim, já porque em São José eles estão todos juntos. Jean Loureiro está lá no finalzinho, lá no fundo à esquerda, e o Sérgio Guimarães e o Topazio estão aqui mais à direita do palco. Então foi um momento também de testar esta questão das várias coligações, de várias montagens de coligações, lá em São José, PSD, União Brasil, está todo mundo junto e misturado. E aqui em Florianópolis eles não querem nem se falar. Muito bem. Obrigado, Roberto.